Uma grande luz se apagou no universo. Mundos inteiros foram completamente aniquilados. Vocês estão prestes a enfrentar um inimigo sem precedentes. Um inimigo que tem o poder para destruir civilizações inteiras. E esse inimigo, sou eu. Ninguém foi capaz de prever que toda essa destruição foi causada por um humano. E vocês, foram vocês mesmos que me trouxeram esta gema. Graças a vocês eu possuo esse grandioso problema capaz de transformar todos os meus pensamentos em realidade. Meus limites são até os que eu puder imaginar. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Juntos, jamais nos impedirão. Chegou a hora de aniquilar mais um mundo. Chegou a hora de aniquilar mais este mundo. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Chegou a hora de demonstrar todo o meu poder. Aplausos